Oi galera, aqui é o Bencampus, mais um vídeo no canal aqui pra vocês e hoje a gente vai falar sobre fotografia, como você fazer as melhores imagens de drone e hoje eu trouxe meu amigo Luiz Felipe aqui, ele vai falar um pouquinho mais do que ele trabalha de quais áreas ele atua e é daqui a pouco depois da vinheta, então roda a vinheta Bom pessoal, então é o seguinte, vou deixar ele se apresentar aqui, falar um pouquinho do que ele faz E aí Luiz, como é que você entrou no negócio, como é que é a paixão da coisa? Cara, trabalho com fotografia já tem mais ou menos de 7 a 8 anos, comecei na área publicitária com pequenas peças de moda e tudo mais, hoje o ramo que eu mais atuo é a fotografia social mas eu também trabalho com arquitetura, alguns outros ramos de fotografias pra decoração de viagens e etc, eu tenho um vasto tempo de carreira aí com vários ramos de fotografia E esse pessoal é um dos motivos também de eu estar chamando ele aqui pra falar um pouco mais pra vocês, porque a fotografia aérea de drone, ela envolve muita arquitetura e ele trabalha com isso, então isso é muito legal, porque daí ele pode passar a visão dele de como proceder, então é uma das primeiras coisas, qual que é a primeira coisa pra fazer uma fotografia bacana? Olha, a primeira dica, isso que eu posso dar pra vocês é estudarem bem o que vocês querem fotografar desde local, horário do dia, luz, intenção da foto que vocês pretendem fazer isso é muito importante, porque de repente vocês querem fazer uma foto de um lugar que ao meio dia ele não tenha a melhor luz possível pra gente poder fotografar então é bem interessante que você saiba exatamente o que você quer e estudar isso com antecedência Assim como no vídeo pessoal, que eu sempre falo pra vocês, a foto também, ela tem que ser pensada antes você não pode simplesmente pegar e bater a foto, você tem que ter, pensar o que você vai fazer e uma das dicas que a gente passou foi de olhar, de procurar lugares no Google World porque lá às vezes você pode descobrir lugares novos na sua cidade que às vezes você nem conhecia e por lá você consegue ver, estudar os horários, qual que é os horários também que a gente passou que aqui é os melhores Sim, horários pra fotografia, em geral, de drone, até eu acho que você aplica mais por uma questão que você tá, digamos, mais próximo do sol é a questão de você fotografar nos finais de tarde, ou pra quem gosta de acordar cedo com o dia amanhecendo você vai ter uma luz mais suave, a sombra vai ser mais suave então você vai conseguir fazer de forma fotos mais homogêneas, desde cores, sombras, highlights, tudo os brilhos da foto Isso também não quer dizer que você não pode fazer no meio-dia Porque tem gente que tem essa tipo, ah não, meio-dia é muito dura, a luz e tal isso vai depender muito, não quer dizer que você não possa fazer, não consiga fazer uma foto boa também O que acontece é que é a intenção, como eu falei no começo, você precisa saber pra que você quer essa foto qual é a intenção, eu por exemplo, eu gosto muito de luz dura, que seria uma luz mais perto do meio-dia entre o meio-dia, entre as 11 e umas 3 horas da tarde você tem uma luz mais dura, né uma luz mais de pino, solta mais alto eu gosto dessa luz, mas de modo geral, a luz dura é vista como meio vilã as pessoas tendem a não gostar dessa luz então, dependendo da sua intenção, cara, é uma luz pra ser aproveitado você só precisa realmente saber a intenção porque você vai fazer essa foto em determinado horário ou não Aquela, não existe modo perfeito, né Isso não existe, tem que ser daquele jeito isso na cinematografia e na fotografia não existe no audiovisual, não existe perfeito Isso é só uma sugestão do que você quer fazer, o que você poderia na verdade, a melhor luz que você vai ter é a que você trabalha melhor você vai encontrar fotógrafos que trabalham muito bem numa luz suave e outros que trabalham muito bem numa luz dura isso é indiferente, então a questão de definir luz e locais em si, tudo isso, é muito de acordo com aquilo que você vai... pretende com a fotografia e isso, cara, não tem regra é estudo, é teste, enfim Bom, segunda dica que eu vou dar pra vocês é a configuração de câmera que é essencial pra você conseguir fazer uma foto esquece o anual, gente, esquece isso daí é um pouquinho complicado se você ainda não tem, não se apega nisso mas estudando um pouco você vai entender que não é um bicho de sete cabeças e uma dessas dicas que eu vou passar pra quem aí já entende um pouco bom, tem dois modos que é o 16x9 e o 4x3, eu sempre indico vocês a deixar no 4x3 porque daí você vai ter um aproveitamento melhor do sensor é como se você estivesse usando ele realmente o tamanho dele ali e o 16x9 não, vai ficar no tamanho wide, é como falar assim isso, isso, você imagina, pensa na tela de cinema ali que ela tem aquelas duas tarjas pretas ali você perde o olho no vertical dele e quando você tiver 4x3, aquela tarja preta ela também vai ser preenchida por imagem então você tem uma margem maior de corte, enfim, você tem uma imagem maior mesmo parecendo que na verdade você tá perdendo, né se você tiver um encadramento maior, na real você tá ganhando e não perdendo a segunda dica é deixar o ISO em 100 sempre porque nesse horário que a gente passou pra você não necessita de ISO, tá e a abertura ali você pode ir configurando ela depois de acordo com o que necessitar com o solo ali que você estiver usando sim bom pessoal, outra das coisas que eu já tava me esquecendo aqui é de você já que a gente vai fazer fotos e muitas delas talvez você queira fazer a pino, ozena e tal seta lá na sua altitude a 120 para a gente não passar da regulamentação permitida aí pelo Brasil que é de 120 metros, então beleza, porque daí você vai sempre ficar na altura permitida aí pela legislação outra dica que a gente vai dar também é a questão de RAW você tem lá no drone em alguns modelos, né, isso não é todos, tá pessoal tem uns que vai ter mais, tem uns que vai ter menos, mas geralmente é em RAW, em JPEG RAW e em JPEG isso vou deixar o Luiz falar o porquê que o RAW é melhor tá galera, hoje a gente já trabalha, né, com a parte digital dos arquivos, né, eu acho que quase ninguém pelo menos da minha geração, poucas pessoas trabalharam com filme de um modo bem simples, o RAW é o negativo da nossa época, né, então a gente consegue ter um ganho maior de arquivo no sentido de recuperar uma alta luz maior, né, se tiver um pouquinho de branco estourado a gente consegue voltar mais a sombra a gente consegue recuperar mais, o ganho de cor, o ganho de nitidez ele é um arquivo, digamos, cru, você consegue trabalhar ele perfeitamente o JPEG, quando você fotografa em JPEG, ele já tem uma pré-edição de cor, de nitidez isso é feito na câmera, né, todo arquivo JPEG é assim então você, o ganho do RAW, ele é bem maior em vista do JPEG então a gente pensando que a gente vá fotografar num horário mais final de tarde que às vezes a luz não é suave, mas não é das melhores o ganho que você vai ter com o RAW sempre vai ser maior mesmo se fotografar numa luz mais meio-dia, o RAW ele te dá um ganho muito maior então sim, eu sempre aconselho a usá-lo, né, e o JPEG deixar ele ali de repente backup, JPEG RAW, mas o primeiro mesmo é o RAW isso que leva também a outra dica que é o balanço de branco pode deixar automático porque daí não vai fazer diferença, porque a foto vai vir crua depois bom pessoal, a outra é estar usando sempre o grid, né, pra você estar fazendo um enquadramento melhor na sua foto, né, você acha que se não me engano tem três tipos de grid diferentes pra você colocar é tanto pra vídeo quanto pra foto e a outra é colocar no modo time-lapse também, né que é de colocar, você tem a opção de duas, cinco e mais fotos depois pra tirar porque com esse modo você consegue fazer um HDR caso o seu drone não faça um HDR também isso, isso porque você tem o modo HDR, alguns drones não possuem o modo HDR com o modo do time-lapse, você tirando mais fotos você consegue montar um HDR depois isso, isso, porque o interessante, por mais que tenha, todos, alguns drones tenham essa parte de fazer o HDR próprio a gente, vale ressaltar, é parecido com a Rotapeg, ele já vai ter a pré-edição do drone então, você fotografar... a imagem, a resolução não fica alta, né, não é o máximo que ele vai te entregar sem contar que assim, vamos imaginar que a gente, tudo que for manual, que a gente conseguir editar isso manualmente a gente vai ter um controle maior do que o automático então, desde a configuração do uso do RAW e do HDR, faça da melhor forma, que é o uso manual, né e sobre o grid, você vai conseguir usar para alinhar, você vai conseguir usar a regra dos terços para fazer um enquadramento, aquele do jogo da velha, você consegue fazer um enquadramento melhor ver pela tela do seu celular, se estão mais alinhadas, né, pensando numa foto zenital na hora que você estiver bem de cima ali, você consegue alinhar melhor, de repente, uma rua, né alguma linha que você está vendo lá de cima com o grid, só no olho é difícil aliás, com o grid já é difícil, mas se você conseguir colocar ele, já vai te dar um ponto de... de saída ali, para fotografia maior, tá Outra coisa que eu estou falando aqui, que ele está falando, pessoal, que eu vou aproveitar é tudo que os drones faz automatizado, o hyperlapse, o mundo, né, o globinho panorâmica, vertical horizontal, importa tudo isso que eles fazem, ele vai entregar pronto, só que ele não entrega a melhor qualidade é ali só para você postar, né, mais rápido nas redes sociais e tal então o legal é ele fazer automático, afinal de contas, por exemplo, eu vou fazer um 360 para ter 34 fotos ele vai fazer ali em um minuto, uma coisa que você ia levar a 20 para fazer manualmente e esse é o legal, mas depois você vai processar esse 360 na edição porque a edição que ele te dá ali não é com a melhor qualidade, isso é legal então o que ele está falando também, a mesma coisa acontece no HDR é melhor você fazer o HDR do que pegar o HDR pronto porque ele já vem com um processo de corrigar e tal e não é o melhor e essa questão do hyperlapse, o bacana dele é que você recebe os arquivos separados, né, cada foto de cada ângulo então você é só pegar e fazer novamente, mas aí você vai conseguir corrigir isso porque pode acontecer de um lado que o drone virar, às vezes ele está contra o sol pode dar uma diferença de luz e você vai ter que equalizar isso na edição então é muito melhor que você faça isso manualmente lembrando pessoal que o HDR também você vai bater 3 ou mais fotos você tem que configurar ali a abertura depois, ou o shutter ali, o que você tivesse porque você vai ter que bater uma com o céu em uma cor e outra de outra para você juntar depois que basicamente é isso o HDR, o automático tira 3 fotos e junta o melhor de todas essas fotos então a gente vai manter 3 tipos de luz você vai fotometrar, digamos assim, ao certo a luz que você está vendo, que é o que você quer uma foto que ela vai estar, digamos, estourada um ponto, dois pontos para cima tipo o céu, por exemplo, pensando em uma paisagem o céu vai estar todo branco, vai estar mais estourado uma foto certa e a terceira foto, sub-exposta que ela vai estar escura mesmo porque você vai usar da escura você vai usar a sombra da certa você vai usar os detalhes certos e da estourada você vai usar os detalhes mais brancos e aí você vai conseguir uma definição melhor é isso que basicamente, de um jeito mais simples é isso que o HDR faz outra dica aqui pessoal, que é a última é estar rolando aqui nos maps a tela para a direita e você vai ver que tem como você girar a câmera para o modo vertical isso possibilita você tirar fotos em vertical que também para Instagram vai ser muito legal não vai ser para tudo que você vai usar mas que te possibilita também fazer esse tipo de foto bem legal a nossa terceira dica aqui pessoal vai ser na edição e o Luiz vai conduzir vocês aí de como editar essas fotos de um modo legal então, vamos lá pessoal Fala pessoal, beleza? Tudo bem? a gente vai começar a edição já estou com a tela do Lightroom aberta aqui a gente escolheu uma das fotos de um pôr do sol com um prédio aqui da cidade para apresentar para vocês e vamos lá dentro aqui do menu a gente tem as fotos aqui embaixo separadas aqui são as fotos que eu vou utilizar do prédio lembrando das dicas sobre usar HDR você tira uma foto sub-exposta uma foto mais assertiva com a exposição dela já mais correta e uma mais clara para a gente poder juntar essas fotos nesse HDR as fotos que eu usei para esse foram essas 5 vou selecionar elas aqui bom galera, selecionado aqui eu vou usar 5 fotos para esse HDR você tem duas opções você pode clicar com o botão direito e vir aqui mesclar foto HDR tem as 3 formas CTRL H que é o atalho ou você pode vir direto aqui no menu em cima na barra em cima mesclar foto HDR aqui ele está carregando o nosso processo aí aqui eu só vou mudar sobre a qualidade do arquivo que ele está fazendo a visualização você tem nenhuma baixa ou média bom galera aqui ó selecionamos as 5 fotos clica com o botão direito mesclar foto HDR aqui tem algumas qualidades de intensidade pode deixar marcado nenhuma que depois a gente finaliza aqui na edição ele está criando a visualização pode levar aí alguns segundos bom feito isso tem esse botãozinho aqui embaixo mesclar a gente clica nele ele vai criar um arquivo dng próprio aqui né dentro do do Lightroom para a gente fazer edição em cima desse arquivo bom vamos lá galera aqui a gente tem nosso HDR criado vocês podem ver aqui a gente já tem é as sombras aqui o pôr do sol o prédio já está tudo bem bacana na hora que você criou o HDR ele já dá uma uma pré editada na foto aqui vocês vão vão perceber aqui já tem essa pré edição essa edição foi feita automático a gente vai dar uma mexida nela aqui e colocar algumas coisas tirar outras tá para vocês entenderem a diferença aqui são as cinco fotos que a gente uniu tá para poder fazer esse HDR para poder ter aquele resultado vamos lá aqui ela já está bem legal já teve uma uma correção ali de de alinhamento primeira coisa que a gente faz aqui ó sempre gosto de usar a correção do perfil da lente né que dá uma sempre dá uma distorçãozinha nas bordas em transformação a gente tem esse esse menu aqui onde você vem nessas grades aqui e a gente consegue corrigir a perspectiva um pouquinho da perspectiva do prédio porque é natural que ele distorça um pouco então a gente vai corrigir né aqui a a perspectiva desse prédio vou mostrar para vocês a diferença tá vendo como o prédio estava bem torto né e já deu uma correção aqui já está bem mais bonito aqui a gente vai dar um crop para ficar melhor aqui melhor alinhamento e vamos lá essa pré edição aqui já está bem interessante o que eu vou fazer aqui é manter essa exposição diminuir um pouco aqui criar um grid para diminuir um pouco sobre a nossa exposição do pôr do sol né deixar um pouquinho mais aparente como é um pôr do sol a gente tem que imaginar que essa foto seria um pouquinho mais escuro nesse primeiro plano dos prédios então eu também vou dar uma ajeitada aqui e assim galera essa edição que eu estou fazendo ela é baseada na forma que eu olho para a imagem claro que isso vai fazer diferença vai ser de acordo com aquilo que vocês preferem tá mas sempre partindo do bom senso e tudo mais dando um pouquinho mais de contraste eu particularmente uso muito mais o canal de preto para dar contraste na foto do que o próprio contraste o contraste do próprio programa ele costuma saturar muito a foto então eu prefiro usar o preto aqui embaixo para saturar a foto para dar o contraste que a gente perde essa saturação e aqui galera só para vocês terem uma noção é abrir um pouquinho de sombras né para a gente conseguir clarear aqui o suficiente realce para a gente conseguir voltar um pouco do fundo lá além do do que a gente usou esse elo individual aqui tá esse elo linear aqui para dar o contraste que a gente quer no preto tem um pouquinho de contraste aqui mas é bem bem pequeno beleza a gente já está com uma imagem ok bem editada bem tranquila aqui onde a gente pode alterar um pouquinho as cores as cores tá eu costumo é mexer um pouquinho nos amarelos tá não muito porque se trata de um pôr do sol que é bem é precisa tomar cuidado tá para você não criar cores surreais demais e ficar antinatural né ficar bem falsa essa edição e aqui nesse detalhe dessa foto ela já tá bem bacana mas vocês estão vendo esse prédio vermelho aqui como ele chama atenção eu vou procurar tirar um pouco desse tom desse prédio só para a gente ganhar na imagem um pouco mais de destaque nela como um total né e tentar escolher um pouco desse vermelho aqui aqui e aqui na curva de tom eu vou colocar um pouco de eu vou só brincar um pouquinho aqui pra gente ter um ganho também no caso aqui eu dei uma uma contrastada nesse nessa curva também e aqui abri um pouco dos pretos para ficar aquela imagem lavadinha né não ficar aquele preto tão profundo e a mesma coisa eu fiz para para as altas luzes para ficar uma uma alta luz também mais lavadinha é um estilo que eu gosto bastante é pra gente finalizar a gente vai vir aqui na nitidez aqui tem que tomar cuidado porque se você aumentar demais essa nitidez você vai acabar estragando a foto a gente tá falando de uma foto que foi feita é num entardecer então é pode ser que nos nos canais mais escuros ela tem um pouquinho de grão e tudo mais então toma cuidado aqui que você pode acabar estragando sua foto é colocando muito muita nitidez nela né e a gente precisa só da nitidez necessária pra que fique uma foto bacana beleza e o último para finalizar aqui a gente vai usar claridade né que aqui é um lugar onde as pessoas pecam muito porque quando você usa muito olha fica algo bem bem forçado é legal você usar aqui mas vai do bom senso eu não costumo usar muito mais que quando muito assim vinte é e e é um e e e Finalizado, galera Acabei tirando aquele Aquele elo aqui de baixo Estava Carregando mais a foto Então eu preferi deixá-la assim A gente está com a imagem finalizada aí Bem bacana, o HDR Vou deixar aqui Fechou Bacana, olha os detalhes aqui Das fotos Da qualidade da foto aqui A gente conseguiu diminuir bastante a cor Mostrar para vocês como A diferença da gente Ter mexido ali na estouração das cores Olha como esse vermelho estava forte Está vendo? A gente conseguiu tirar a tensão Quando a gente olhava antes Para essa imagem A gente olhava diretamente para esse vermelho Que ele gritava na foto Então aqui a gente já consegue Deixar ele bem mais bonito A foto já está bem mais legal E aqui A última coisa Que eu já estava me esquecendo Criar um pouquinho esse Esse grid personalizado aqui Coloquei um pouquinho de azul Para a gente chegar nesse céu Aí ficou bem melhor, né? Céuzinho azul Pôr do sol Pum Temos nossa imagem Saindo do modo revelação Aqui no Lightroom Você faz toda a edição No modo revelação A gente vem para o biblioteca No biblioteca A gente definiu a nossa imagem Você vai ver que no canto Inferior esquerdo Tem dois botões Importar Para você trazer as fotos Para dentro do programa E exportar Para a gente finalizar Aqui na hora da exportação Tem alguns macetes Por exemplo Exportar para Vou deixar Colocar na pasta Está na área de trabalho Colocar numa subpasta Aqui eu vou colocar Fotos Drone Aqui a gente tem a pasta A exportação Já está Fica Por base Fica uma pasta salva Aqui No meu caso Está salva A área de trabalho Vou deixar essa pasta ali E aqui tem Uma Sugestão Para a gente colocar Na subpasta Vou deixar Na subpasta Dentro da área de trabalho E nossa pasta Que vai chamar Drone Tá Pasta escolhida A gente vem aqui A gente Tem Outras Especificações Por exemplo Qualidade Aqui eu gosto de deixar 80 Não precisa mais que isso Tá Qualidade do JPEG Aqui Né Onde A gente pode Já Escolher o tamanho Nosso arquivo Nossa nitidez De saída E tudo mais É Para redimensionar Eu costumo deixar Aresta longa E sempre Escolher Pixel Tá Definir um Pixel aqui Sempre deixar Pixel por polegada Tá bom Nossa resolução Na resolução Pixel por polegada Aqui Eu vou deixar 72 Não precisa mais Mais do que isso Também Tá Não sei Que você faça Um outdoor Algo muito Muito maior Ok E aqui Seria o tamanho Da foto Eu vou zerar Aqui Né Vou deixar Sem ser aresta longa Aqui Tá com Com o valor Deixar 4 mil pixels De aresta longa Que vai ser a parte Maior da foto Tá Deixar 4 mil pixels É uma foto Que a gente vai exportar Para usar Ela Na internet No instagram Então A gente não precisa De um arquivo Tão grande Né Até porque Vai ser comprimido Tudo mais O grande pulo Do gato E onde Aqui na hora Dessa exportação É Nitidez de saída Né Nitidez da saída Aqui Você marca Ele Ele tem Três opções Tela Papel fosco Papel brilhante No caso De uma impressão A gente vai deixar A tela Porque a gente vai Olhar isso Na tela Então A gente vai ter Uma nitidez maior Para quem está Vendo isso De uma tela Aqui Eu aconselho Vocês deixarem Padrão Baixa A gente não tem Muito o que falar Alta Já vai Passar do limite Vai dar aquela impressão De uma edição Muito forçada Isso não é legal Deixou padrão Escolhido isso Aqui você não Precisa mexer A não ser que você Queira compor Alguma Palavra-chave Enfim De hierarquia Dentro do Lightroom Eu não costumo usar Eu deixo Essas aqui Se no teu caso Você quiser Incluir uma marca D'água Ok Você pode fazer Por aqui Ou você pode Fazer pelo Photoshop Manualmente Enfim Não vou entrar Nesse detalhe Não é um intuito Aqui Mas beleza Fechado isso Exportar A gente vai exportar Nosso arquivo Ele vai carregar Aqui para a pasta Da área de trabalho Que a gente criou Feito isso Minimizamos aqui Nossa pasta drone Está aqui Está aqui A nossa foto editada Beleza Bom pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Espero que vocês Tenham gostado Das dicas Vou deixar o Instagram E as redes sociais Do Felipe Aqui embaixo Na descrição Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva no botão Vermelho Aqui embaixo Se liga Nas outras redes sociais No Facebook E no Instagram Vou deixar o último vídeo Aqui no card Até o próximo vídeo E bons bolos E bons bolos